E aí galera, agora é meia noite que eu vou começar a fazer uma outra gravação, conforme pegar os aparelhos aqui, o K2, vou ligar agora aqui, vou tentar mais uma comunicação, vou posicionar aqui Eu não consigo pegar aqui né pessoal Vou deixar aqui Deixei clareando para cima e clareia mais um pouco, vamos ver como é que está o K2 aqui Opa, tem alguma força espiritual aqui agora, conforme a gente tinha se comunicado, queira se aproximar e se apresentar Tem alguma energia aqui no local agora, presente, queira uma comunicação Eu estou com um aparelho de presença aqui ligado, pode se aproximar Também estou com o Spirit Box ligado aqui Olá Olá Você quer que eu acenda uma vela? Pessoal, vou tentar acender uma vela aqui, ó. Eu acendi uma vela ali, a voz tem consciência? Eu acendi uma vela ali, ó. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.